sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que que a gente vai fazer hoje olha aí a inês fernando ali a região mas o riano e para frente o que vai acontecer hoje tambo indo ali visitar a pedra da serrinha a segunda pedra que agora no caso é que eu acho mais bonita né galera vocês vão ver lá em cima é tem muita gente aí novo no canal que não conhece ela e o que que é o intuito da gente não hoje mas a gente quer passar uma noite nessa pedra a gente quer posar aqui um dia e aproveitando que hoje é um mais tranquilo a gente veio averiguar a situação aqui para ver como é que tá como que vai voltar ao lugar ver se vai dar certo se tem como colocar umas barraquinha galera mas pensa no lugar show bonito demais quem quem tá chegando novo aí vai vai gostar viu com certeza não tem como não gostar desse lugar não já estamos na trilhazinha aqui ó e vamos descer para lá seguindo todo mundo aqui e vamos com calma para não não acabar com as forças chegar no morrinho e como vocês podem ver que já tem uma pedra gigante a gente vai nenhuma para cá assim ó daqui não dá para ver direito não mas o caminho é é isso então galera que que a gente quer fazer eu gosto muito de tá em sempre em sintonia com a natureza e tal e a gente teve essa ideia era para eu mas a região ter vindo né amor não é porque o pessoal diz que já viu uns aqui galera já viram nossa de dia aqui então assim nós ficou meio meio assim né com medo porque só duas pessoas né aí eu pensei e a gente uma pelo menos mais gente para vir tem mais barulho querendo ou não a onça já não sei não acho que não vai topar não hein mas eu contei a história para o Fernando Fernando Aventureiro também falou aí se brincar nós vai ué aí hoje estamos aqui para averiguar o perímetro aqui ver como é que tá o negócio que você me fala Fernando da subida a Inês a Inês já tá desanimada já já não tá querendo saber onde é que é a pedra mais não o negócio que aqui gente é muda bastante aqui lugar da onça aqui ó ó aí lugarzinho propício da onça dormir mas aqui quase ninguém vem então aqui é sem sem trajeto aqui não tem um trio é a gente vai subindo aonde que dá e vai tentando encontrar aqui é show demais lugar gente eu gosto de estar em contato com a natureza e tem um monte de aventureira ali tudo também gosto demais de aventura hum e aí né vai se a gente vai entrar no meio do mato aqui é não é aqui já vai e já vai melhorando gente tem que ir achando o trio certinho que não tá tendo sumiu tudo aqui para chegar lá é bastante complicado tem que ser quem sabe mesmo do lugar dela porque olha aí a mata é mais fechada e aqui a gente tá conseguindo para identificar um trieirinho aqui então a gente vai seguir nele aqui e se a gente sai lá mas a mata é um pouquinho fechada hein e muita pedra em volta é isso aqui que eu acho show demais esse lugar ó a gente vai andando e vai achando pedra no meio da mata toda aqui ó olha aí olhando aqui porque mudou bastante o lugar cenário aqui tá diferente aí ó a gente já saiu mais por cima um pouco ó o trio onde que era porque caiu umas árvorezinha aí não tá vendo caiu uma árvore ali a gente tem que ir achando o trio porque sumiu total e estamos chegando aqui já ó daqui aos nossos olhos já dá para ver aqui ó o local a pedra o início dela né só vocês aí que não estão conseguindo mas já vai ver e aqui galera para quem é novo no canal não conhece essa pedra mas aí eu tô aqui para mostrar para vocês olha aí que lugar show ela é muito grande essa pedra vou até mais para frente um pouquinho vou subir o drone aqui para vocês ver é gigante muito bonito aqui você pega um pôr-do-sol coisa espetacular aqui está vendo que falei como é a formação de pedra aqui é muito como se diz diversa não é uniforme a pedra e aqui a gente vai vendo a visão e olha aí é mas o que o que mais espanta mesmo que mais deixa a gente de boca aberta é a pedra é muito grande muito grande mesmo e aí gente como se diz como a gente quer acampar lugar aqui eu acho que é perfeito porque por do sol é para ali a gente vai ver o por do sol no caso a gente vai chegar na parte da tarde vai ver o por do sol ali e a gente tava até olhando aqui os lugares para colocar a barraca ó tem lugar aqui tem lugar aqui nesses tipo onde que forma essas lagoinha aqui ó essas piscinas natural tem como por barraca aqui para todo lado tem até um um lugarzinho aqui mais guardado aqui de capim mas olha só tem tem muito lugar aqui gente eu acho que vai ser o acampamento a gente passa de noite aí faz aquele videozão massa galera vem tanta coisa na cabeça assim que a gente pode pode preparar para poder fazer aqui nossa tem as fotos que a gopro faz que é top demais de noite a gente pode fazer muita foto nesses lugares aqui ó ah sei não viu galera que que é isso vai ser chique demais não comenta aí comenta aí quem quem apoia essa ideia nossa aí de acampar nesse lugar aqui aqui quem comenta aí só vou subir o drone vou mostrar para vocês um pouco mais da das pedras aqui da região porque só aqui no chão não dá galera é é muito grande o fim de vai ficar gigantesco lá estamos aí o minuto o minuto tem só o minuto está o minuto o minuto 3 o minuto o minuto Imagina, de noite, que show que não vai ser esse lugar No exato lugar que eu tô aqui, ó Eu acho que dá pra ver muita luz, de muita fazenda Até aqui tem muita fazenda aqui na frente, ó Cês tão vendo? E olha esse lugar que eu tô aqui, que show É muito alto, gente Isso aqui eu acho que vai ser uma beleza E eu tô pensando assim Se tiver uma lua pra iluminar a gente aqui Vai ficar melhor ainda, né? Em dia de lua cheia Comenta aí, o que vocês acham? Quero saber realmente de vocês aí O que vocês acham de a gente vir acampar aqui mesmo Como vocês viram aí nas imagens de drone Aqui é um lugar muito grande E ali em cima tem lugar de ficar Como se diz, o medo mais foi a danada da onça Que o povo tava falando aí Disseram que já viram ela aqui Mas galera, eu creio que a onça não vai atacar Do nada, assim, não sei Ainda mais igual a gente vai querer fazer uma fogueira ali em cima da pedra Pra ficar melhor ainda Eu acho que não tem erro não, galera Comenta aí, o que vocês acham? Eu acho que vai ser uma boa ideia É isso aí, galera Cada dia mais querem dar uma inovada nos vídeos aí E a gente trazer um conteúdo diferenciado pra vocês Que talvez outro youtuber não traga Por conta de não ter isso na região, né? Goiás, galera Goiás é show demais Que que é isso, viu? Galera, e outro lugar que eu acho interessante dessa pedra aqui É isso aqui, ó Que aqui eu tô bem no biquinho aqui, ó Faz essa formação aqui, ó E aqui meio que serve de bica Ó como é que fica A gente vai subindo aqui, ó É bem íngreme aqui Olha aí Olha que show Que que é isso, hein? E aqui deve descer muita água Regione mais inês Tranquilo ali, sentado E o Fernando tá arrastando o rio lá pra cima da pedra Então já perímetro averiguado aqui O que vai dar pra gente acampar Tem muito lugar pra colocar As barracas aqui Tá aprovado? Aí eu acho que tá, viu? Por mim tá aprovado Que que cê tem coragem de vir? Vai bem, né? Matar suas lombrigas Ver como é que é esse trem Ó, ia matar minhas lombrigas aí, mulher, viu? E aí, Fernando? Que que cê acha? Carimbado Aprovado Cê acha que dá certo? Eu tô indo pro lado do sol aqui O trem tá escurecendo tudo Só marcar o dia e vim Não, aí sim, viu? A Inês vai ter coragem, Inês? O Ian não pode ficar com medo da onça não, hein, Rian? Ah, eu venho Tem que vir, pode ficar com medo da onça não É isso aí, gente Como se diz, estamos conversando aqui Vamos ver se vai dar certo mesmo Viemos aqui Lugar show como sempre Não tem o que falar, viu? Aproveitar que o sol deu uma Ida embora aqui Tá escondido ali E a gente também tá indo embora É isso aí Espero que vocês gostaram desse vídeo aí Comenta muito aí embaixo aí Quem viu até o final O que vocês estão achando dessa ideia De acampar aqui Isso vai dar certo Comenta aí pra gente Olha lá, o Ian já tá animado já Mas é doido É Mas é doido, corajoso Vai dar certo Vai dar certo Então, tamo indo nessa Até a próxima Valeu Valeu Juuu